É um exercício que eu utilizo até hoje para estudar escalas, que eu recomendo para vocês, que é o círculo de quartas, tá? Então você vai fazer uma tabelinha, tá? Do círculo de quartas. Essa tabela vai ter cinco colunas, tá? E quatro, vamos botar aí quatro linhas, tá? Na horizontal. Então, na segunda linha, na primeira caixinha aí, segunda linha, primeira coluna, você vai botar dó, czinho de dó, tá? E aí a gente vai tocar o dó na primeira posição. Lá na primeira linha, em cima desse dó, você vai escrever primeira posição, ok? E aí a gente vai tocar essa posição não a partir do dó, mas da nota mais grave cabível ali dentro daquela posição, que é o sol. Ok, você tocou isso. Agora estamos falando de um círculo de quartas justas. Qual é a quarta justa de dó? É um fá, né? Então, você parou aqui com o dedinho aqui. Qual é a escala de fá maior mais próxima que você tem? Seu dedinho já está lá. É aquele fá que está com a tônica na quarta corda, que é a quarta posição. Então você vai escrever fá ali na segunda coluna, do lado do dó, em cima você vai escrever quarta posição. E vamos tocar essa escala. Seu dedinho parou aqui, no sol de novo. Qual é a quarta justa de fá? É si bemol. Então você vai escrever si bemol ali do lado dele. Qual é a escala de si bemol mais próxima que tem aqui? Bom, é aquela que a tônica está aqui. Lembra? É a segunda posição. Então você vai escrever ali em cima, na linha da exposição, segunda. E vai tocar essa escala da nota mais grave, que é aquele sol que seu dedo já está lá. Muito bem. Quarta justa de si bemol, mi bemol. Qual é a escala de mi bemol mais próxima que você tem aqui? Seu dedo já está lá. É a quinta posição, aquela baseada nesse acorde aqui. Mas a gente vai tocar a parte da nota mais grave, que é esse sol aqui. Ok. E agora qual é a quarta justa de mi bemol? Lá bemol. Qual é a escala de lá bemol mais próxima? É essa aqui. Seu dedo, então, a nota mais grave, seu dedo já está lá, no sol. Então, lá bemol. Ou seja, escreveu ali lá bemol na tabela, tá? E escreveu terceira posição em cima. Ok? Agora, qual é a próxima tom? Uma quarta justa de lá bemol é o quê? É ré bemol. E qual é a posição de ré bemol mais próxima? Bom, é o seu dedo não está lá. Agora, você vai ter que fazer um deslocamento, que seria a primeira posição de ré bemol. Ou seja, o seu dedo vai ter que estar aqui no lá bemol. Tá? O dedo 2. Opa! Aí você voltou para a primeira posição. Então, o que aconteceu? Você completou um ciclo dos 5 tons, de 5 tons diferentes. Você percorreu as 5 posições, tá? E depois de percorrer essas 5 posições, você voltou para a primeira, meio tom acima de onde você começou. O que isso quer dizer? Que você vai variando de tom, tocando as 5 progressões e vai subindo o braço progressivamente. E vai trabalhar assim, você vai trabalhar o braço todo. Ok? Então, você deve ter reparado aí que você foi tocar as escalas dos tons maiores, a partir de notas, e pode ter pensado, Poxa, mas isso não está soando como uma escala maior para mim. É isso mesmo. Você, nesse momento, vai ouvir umas escalas, umas sonoridades diferentes. Talvez não consiga reconhecer a escala de tom, mas é que você está aprendendo os desenhos. A gente vai trabalhar exercícios para desenvolver o seu ouvido, Mas se você não sabe nada, realmente, você primeiro vai precisar decorar um pouco esses loteamentos aí de 5 posições. Depois disso, a gente vai, sim, começar a trabalhar musicalmente esses desenhos. Agora, para dar fluência para esse exercício de ciclo de quartas, E uma coisa muito importante também, é que você precisa perder o vício de começar a tocar essas posições pelo grave. Porque, senão, você vai ficar obrigado toda vez que você for tocar. E como é que era isso mesmo? Aí você começa pelo grave. Então, a gente parou aqui no ciclo de quartas em Ré bemol, E agora a gente vai, vou mostrar uma forma diferente de você estudar. Você vai tocar, começar a crescer no Ré bemol. E agora você volta, você vem voltando no tom seguinte, que seria Sol bemol. Quarta ajusta de Sol bemol, Si. Quarta ajusta de Si, Mi. Lá. Ré. Sol. Ré bemol. Ré bemol. Fá sustenido. Si. E assim vai. Então, para lembrar, que eu dei exemplos com a escala maior, Mas eu recomendo que você estude a escala maior, a menor melódica e a menor harmônica. E usar o ciclo de quartas com elas também. Assim vai.